Olá, boa tarde! Neste 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, mais de 30 mil fiéis participaram da missa no Santuário Nacional de Aparecida, no interior aqui de São Paulo. A solenidade é o principal evento do ano para o local e abriu oficialmente as festividades do jubileu de 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, em 1717. Acolhendo a imagem da Senhora Aparecida, Mãe Negra Aparecida das águas do Rio Paraíba do Sul, para os pobres pescadores, para os mais abandonados, e agora Rainha, Padroeira de todo o povo brasileiro, a Senhora Aparecida, na abertura do seu ano jubilar. A celebração, presidida pelo cardeal Dom Raimundo Damasceno, começou às 9 da manhã, terminou por volta das 11 e contou com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A expectativa da direção da Basílica, maior templo católico do país, é de que mais de 150 mil romeiros passem pelo local neste 12 de outubro. E aqui na capital paulista, católicos também celebraram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Católicos dedicam a quarta-feira a prestar homenagens à Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus, como Padroeira do Brasil, reforça os laços de fé, reforça os laços de família entre as pessoas, entre nós brasileiros. Isso é muito importante. Não é à toa que ela é Padroeira do Brasil. Fieis lotaram igrejas na zona sul da cidade, que recebem o nome da Santa. Missas foram celebradas nesta paróquia em Moema. Famílias também participaram de eventos e celebrações no Ipiranga em sinal de devoção. E ela, toda vez que eu chamo ela, no desespero, ela me atende. Então, eu tenho muita fé nela. Recebi tanta bênção dessa mãe que eu estou aqui emocionada. Estava de volta dela há muitos anos. Todos os pedidos que eu faço, graças a Deus, eu consigo. E em tempos de crise, consumidores procuram economizar sem abrir mão da qualidade dos alimentos. Por preços menores, muitos paulistanos estão preferindo comprar em lojas que vendem mercadorias com um prazo de validade perto do final. Não é de hoje que o comércio usa a estratégia de dar descontos para liquidar produtos que ficaram acumulados no estoque e estão perto do prazo de vencimento. Em tempos de crise, a procura aumentou e o lucro cresceu. Segundo o gerente desta loja, este tipo de venda chega a 30% do faturamento mensal. O nosso comércio está ganhando com a crise, porque as indústrias estão com problemas de data de validade e está abastecendo a gente com produtos de primeira linha com preços bem acessíveis. O preço baixo é o maior atrativo para que o consumidor compre produtos que estão com prazo de validade perto do final. Este pacote de wafer, por exemplo, custava R$ 1,20. Agora, ele custa R$ 0,85 porque está perto do vencimento. E quem compra acima de 10 unidades acaba pagando R$ 0,65 cada. E dá para a família inteira consumir bem rápido. Alimentos que devem ser consumidos em prazo menor ganham desconto ainda maior. Este iogurte de 170 gramas, que custava R$ 2,00, caiu para R$ 0,80. Já o pão de alho, que antes custava R$ 10,00, agora custa R$ 2,99, pois o vencimento é para menos de 10 dias. E mesmo com preços baixos, tem muita gente que ainda gosta de pesquisar e olhar bem o produto antes de gastar. Eu hoje não faço uma compra só no supermercado. Eu pesquiso, entendeu? Então, o que vai, o que está na promoção, eu compro naquele supermercado. O que não está, eu procuro em outro. Tempo de crise, vamos procurar, né? Isso, tem que pesquisar. E o feriado foi marcado por sol, calor e tempo bem abafado em todo o estado. Aqui na capital paulista, a temperatura chegou aos 31 graus à tarde e a chuva veio de forma isolada agora no finalzinho do dia, quando a temperatura já começou a cair. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira? As chuvas estão previstas para todas as regiões paulistas, mas o calorão vai continuar intenso. O dia já começa com tempo instável em grande parte do estado, com risco de chuvas fortes em todas as áreas, inclusive aqui na região metropolitana. Mas na faixa leste e ali entre Pirassununga e Franca, a chuva só vem a partir da tarde e a sensação é de tempo bem abafado. As temperaturas vão ficar em torno dos 30 graus na cidade de Franca, dos 28 em Barretos e dos 29 graus em São José do Rio Preto. Em São José dos Campos, a máxima vai ficar em torno dos 32 graus. E em Santos e em Caraguá, no litoral, máxima de até 29 graus amanhã. Aqui na capital, o sol predomina, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde e aí chove, podendo até ter granizo. Vamos ver as temperaturas? Olha só, nessa quinta-feira, o dia começa com 18 graus e a temperatura sobe rápido, chegando aos 29 graus durante a tarde. Nas sextas, instabilidades se espalham e provocam chuvas a qualquer hora do dia, máxima de até 27. No final de semana, o sol volta a predominar e as chuvas acontecem de forma isolada. No sábado, máxima prevista de 29 graus. E você pode participar do Gazeta News enviando por WhatsApp um vídeo de até um minutinho com alguma reclamação do bairro aí onde você mora. O Gazap de hoje é da cidade de São Caetano do Sul. Vamos ver? Olá, boa tarde. O Júlio César Betim está preocupado com caminhões que estão abandonados perto da casa do pai dele, no bairro São José. Temos aí caminhões como esse que eu estou mostrando e um outro mais à frente, totalmente abandonados, gente dormindo dentro e sujeira na caçamba, como fosse uma lata de lixo. Além disso também, temos aqui o córrego da avenida que já faz muito tempo que a prefeitura não providencia uma limpeza. Como a gente pode ver aqui. Sobre o córrego mostrado agora no finalzinho do vídeo, a prefeitura de São Caetano do Sul explicou que ele é limpo periodicamente. Já quanto aos caminhões abandonados, a prefeitura disse que todos os veículos já foram multados e os proprietários foram notificados para retirar os caminhões dali. Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, acesse e participe. E um estudo da CET mostra que o número de acidentes com mortes nas marginais caiu pela metade em um ano. O resultado coincide com os 12 meses da redução das velocidades nas vias. De acordo com a CET, foram registradas 31 mortes nas marginais entre julho de 2015 e julho deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, foram 64 vítimas fatais. Em 2015, a prefeitura de São Paulo reduziu as velocidades permitidas de 90 para 70 quilômetros nas pistas expressas, 70 para 60 nas centrais e de 60 para 50 quilômetros por hora nas pistas locais. E olha, hoje, em entrevista à Rádio Jovem Pan, o prefeito eleito de São Paulo, João Doria, do PSTB, falou sobre a questão das velocidades nas marginais. As velocidades nas marginais serão, de fato, alteradas. A nossa decisão está mantida para 90, 70 e 60. O que eu mencionei, e volto a reafirmar, diante de algumas manifestações feitas e que me pareceram também sensatas e têm amparadas, é que em algumas áreas na pista interna de velocidade reduzida, que vamos alterar para 60, havendo ali pontos flagrantes de acidentes, principalmente de atropelamentos, nas vias de acesso aos bairros, que poderíamos ali pontualmente manter a classificação de 50 quilômetros por hora. Então, somente isso. A Paulista ficou fechada neste feriado e o dia foi de muita diversão na avenida mais famosa da cidade. A criançada que curtiu o feriado na Avenida Paulista se divertiu com brincadeiras e muito esporte. Nas ciclofaixas, os pequenos ciclistas aproveitaram o dia de sol para dar pedaladas junto com a família. A meninada andou de patins e arriscou algumas manobras no skate. Na calçada em frente ao Parque Trianon, Roberta, uma contadora de histórias, trazia a vida e a imaginação dos pequenos. O livro escrito por ela, O Mundo Cor-de-Rosa, foi inspirado na própria filha, Fernanda, de 3 anos, e conta a história lúdica do olhar de uma criança. A imaginação da criança, o incentivo da criança a poder imaginar sem limites, sem podas, e a gente está aproveitando o dia para fazer esse incentivo para as crianças. A artista plástica Rita expõe e vende seus quadros com temas infantis há dois anos em frente ao Parque Mário Covas. E diz que a criançada já tem seus favoritos. Elas adoram os pokémons que estão na moda e os desenhos animados até os antigos, até o Snoopy que nunca mais deixou de existir. E o Gazeta News desse 12 de outubro fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho